E aí, manos! Tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje, aqui no MotorTal, nós vamos explorar um pouco a nova atualização. Olha só, galera! Aconteceu algumas mudanças aqui no jogo, né? Nós temos mais coisas pra fazer na loja de turning agora do jogo. Nós temos essa baita volta aqui no mapa pra chegar na pista de corrida. Vocês lembram que alguns episódios atrás eu falei que essa pista de corrida precisava ter uma ligação com o mapa principal? Pois é, tá aí, ó! Surgiu essa ligação com o mapa principal, né? E, cara, é uma volta sensacional! Olha só isso aqui! Olha essa reta aqui pra fazer um top speed! Minha nossa! Isso aqui tá gigantesco! Tem muita pista agora! Surgiu carros novos agora pra comprar também, dois carros novos, tá? Que eu vou mostrar pra vocês aí, beleza? Mas antes disso, já vão se inscrevendo no canal aí, vão deixando aquele likezão e acionando as notificações. Galera, vídeo novo de segunda a sexta-feira, beleza? Todos os dias de segunda a sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal. E muito importante, irmãos, não deixa pra depois já vai se inscrevendo e deixando aquele joinha, tá? Importante pra mim ganhar engajamento aí no canal também. E aí eu consigo trazer mais e mais vídeos pra vocês, né? Então, bora lá! Primeira coisa, vamos na loja de tuning. Depois, né, vamos pegar essa via gigantesca pra chegar aonde a gente precisa. Bom, na loja de tuning, como eu vou lá, eu vou com esse carinha aqui. É, ou não, pera aí. Deixa eu ver o que eu tenho lá fora, que eu já nem lembro mais. Vamos precisar expandir a nossa garagem, né? Nossa garagem tá pequena. Pra quantidade de carros que a gente já tem. Ó, 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 passando um carro novo aqui, ó. Ah, não, não é não. Errei. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Fazer o quê, né? Às vezes acontece. Ah, vamos de quê, hein? Cara, é um top speed que dá pra fazer lá, né? Vamos com a Lambo. Vamos com a Lambo. Não, não quero posicionar veículo não, tio. Eu quero entrar no meu carro. Dirigir. Nossa, a Lambo tem o teto baixo, rapaz. Opa, também se não ligar não funciona, né? Lambo de Lambo lá. Ai, ai, ai. A Lambo é baixinha, dá umas raspadinhas de vez em quando. É fogo, hein? Beleza. Eita. Cara, faz um tempinho que eu não dirijo nesse jogo aqui. Bom, como eu vou na oficina mesmo, eu vou meter a louca aqui e já vou pelo meio do mato. Lamborghini rebaixado no meio do mato. Aê. Lojinha de Tânim. Fechou. Vamos, então, dar uma olhada no que nós temos aqui. Reparar não vai precisar, né? A carroceria já tem que reparar. É muito baixo ali, não adianta, né? Peças, né? O chassi. Radiador grande, tá normal, tá? A injeção, tá normal. Motor. 400 cavalos, né? Ah, é o V12. Cara, mas eu não gosto do barulho do V12. Eu prefiro a Lamborghini que seja um V8. Não adianta. Turbo tá instalado. Cara, eu acho que não mudou nada. Opa. Ah, isso aqui. Isso aqui é uma coisa interessante, galera. Mas não vou mostrar agora isso pra vocês não, hein? Isso aí vai ficar pro próximo. Vai ficar aquela curiosidade. Vamos ver a relação de transmissão final. Cara, vou botar uma relação agora... Tenebrosa no bicho. Instalar essa daqui. Tá, aqui eu deixo tudo igual. Pneu, será que mudou alguma coisa? Não temos nada de mudança no pneu. Aerodinâmico. Pra ela, não temos. Ok. Pintar. Isso aqui deve ser o famoso neon, né? Vamos dar uma olhadinha. Ih, como é que eu mexo nisso? Ai, é os vidros, galera. A gente tá precisando de uns vidrinhos mais pretos na Lamborghini. Putz, eu tava precisando de uns vidros pretos. Você é burro. Ah, não é vidro, não. Isso é interior. Como você é burro. Putz, uma exteriorzão preta assim nela. Ficou xarope ali dentro, hein? Você é tudo burrice. Gostei, gostei. Gostei muito, na real. Banco, corpo. Cara, disseram que tinha como mudar? Tinha como botar neon aqui, mas eu não tô vendo onde bota neon nisso não, hein? Não, os bancos não mexem, porque os bancos tá maneiro, vermelhão. Corpo, talvez? Deixa eu ver o que acontece, eu tiro essa troça. Não, deixa o laranjão que tá bonito. 100% laranjão, isso aí. Cara, não vi aonde bota o tal do neon. Aqui é a parte de dentro, que eu deixei pretão. Peças, velho. Mas peças não tem nada. Chassi, centro, transmissão, relação. Freio, potência do freio. Não, nada a ver, né? Suspensão, já tá mexido. Cara, aerodinâmica também não tem nada. Galera, não sei onde bota isso, hein? Devia ser em pintura, talvez. Mas aqui não dá pra mexer em absolutamente nada. A não ser que tenha que comprar separado isso, né? Pode ser que tenha que comprar separado esse detalhe do neon em algum lugar aí. Será que tem um vendedorzinho aqui? Vamos dar uma olhada no vendedor ali? Porque aqui... Aqui eu realmente não notei nada. Aqui tem as lights. Que é pra tu colocar na frente do carro. Mas eu não vou colocar isso agora. Mas fora isso... Manos, eu não tô vendo nada desse negócio de neon aqui, hein? Tava dizendo que saiu um neonzinho. Chassi. Motor, refrigerador, turbo, transmissão. Suspensão. É, galera. Eu não tô vendo nada disso, não. Suspensão. Pneu. Nada. Roda. Roda não vai ser. É, roda não vai ser. E aí, coisa bem feia. Opa. Uma rodinha interessante. É, galera. Eu não... Eu sinceramente, eu não sei... Aonde tá esse negócio do neon. Temos que descobrir. Achei que seria ali, né? Eita. É, agora a Lamborghini... Vai andar muito, né? Tá um absurdo de forte a Lamborghini. Tá com as marchas alongadas. Olha ali. O que foi aquilo? Ah, sumiu já. Bom, enfim. Lamborghini agora vai andar pra caramba, mano. Alonguei as marchas com tudo que dava nela. Olha aí, a segunda já tá 140. É, eu acho que vai dar pra fazer um top speed bacana naquela parte lá. Deixa eu ver uma coisa. Pera aí. Eita. Eu acho que não liguei neon nenhum, né? Mas tudo bem. É, não tem nada ligado. Só tem meus farol ligados. Mas enfim, né? Vamos lá, galera. Vamos chegar lá naquela partezinha. E dar uma boa olhada. Mano, chegamos na entrada daquela super ponte. E agora, galera, é o seguinte. Vamos acelerar. Pra gente poder ter um... Um visualzinho também bacana aqui, né? Eita nós, que os caras também vêm embalados. Não é só a gente. Vamos ver qual é que é dessa ponte. O que que era aquilo? Bá do nada. Não vi o que que era aquilo lá. Sei lá. Aí, 170 na ponte. E embalando. Vamos que vamos. Top speed na ponte de Lamborghini. É, eu acho que eu deveria ter... Ai, ai, ai. A polícia é enlouquecida ali. Ai. Caramba. Olha ali. Uma pessoa caminhando. Que isso? Ah, olha a polícia aquilo ali tentando jogar os pregos na pista. Será, galera? Ah, vai superaquecer o carro. Mal consegui chegar numa velocidade decente com a Lamborghini. Tem que tirar o pé um pouco pra ela dar umas esfriadas. Pô, esse carro não podia esquentar desse jeito, hein? Olha aí, olha aí, olha aí. O que que será que é aquilo, rapaziada? Próximo eu vou parar pra olhar. A polícia vindo de carro elétrico. É isso mesmo? Nossa. Ah, é aquele bicho de Natal. Que doido. Ó, aqui é uma baita de uma reta. Vamos lá. Eita. Fantasmas caçados. 22. É, só que eu não vou conseguir chegar num top speed bacana. Porque, né? Lamborghini tá superaquecendo. E o meu V8 também não deu conta do recado, não, hein? Vou ter que botar um V12 aqui. Não tem jeito. Mas caramba, olha a distância desse troço, mano. Olha só. O comprimento é absurdo. Ó, 230 nós vamos bater aí, hein? Mas podia ser mais rápido. Eita. Ah, polícia nojenta. Tinha que ferrar com o carro, né? Ah, vocês não tem o que fazer mesmo. Tá louco. Ferrou com o carro total. Nossa senhora. Bom. Tem um negócio pra consertar o carro aqui mesmo. Vamos consertar ele quanto antes. E vamos trocar esse aí pra um V12. Vamos tirar o V8 e botar o V12. Pra ver se a gente consegue fazer algo... Um top speed mais bacana, né? Aqui acho que já tem entrada. Não, aqui tem cerca. Ah, aqui deve ter, ó. Vamos entrar aqui. Ah, meu pai. Tinha que ter como remover essa polícia do jogo, na moral. Essa polícia não serve só pra atrapalhar. Ah, aqui tem todos os boxes, ó. Deixa eu entrar nesse aqui. Aê. Vamos consertar. Ah, como é que pode, velho? Polícia tem que atrapalhar. E de novo não tem nada aqui. É. Nós vamos ter que ver onde é que a gente acha esse negócio do nitro. Opa. Opa. Esqueci de botar o outro motor, né? Aí também não dá. Aê. Fechou. Opa. Buzinar não, né, tio? Vamos... Vamos trocar aqui. Peças. Chassi. Motor. Aqui. Tá instalado. É, eu... Realmente eu não gosto do motor... É, do motor. Eu não gosto do barulho desse motor. Mas que ele tem mais força. Ele tem. Eu acho esse barulho... Na verdade, esse barulho incomoda. Ele não ajuda, sabe? O... O jogo em si. Ele incomoda. Beleza, manos. Bom. É... Deixa eu desengatar, né? Porque senão o carro vai pra frente. Mostrar pra vocês aqui... Que é o seguinte. Aqui a gente vai dar lá naquela outra parte normal. Então, assim... É a pista, né? Vamos pegar pro outro lado aqui que a gente consegue fazer o top. E vamos ver o quanto que essa Lamborghini vai chegar agora nessa reta com esse V12. Vambora. Vamos acelerar com tudo. Ó, o caminhão doidão ali. Cara, é uma reta... Muito forte aqui. Ó, estamos chegando mais rápido. É uma velocidade final aí, hein? Vamos passar dos 230. Já passamos. Caraca, é muita potência. 250, galera. 250. V12 cantando. Vamos dar 260. Nossa senhora. Olha isso. É muito rápido. Êêêêêêêêêêê. Tinha que superagacer 267 km por hora, hein? Vamos baixar e acelerar. É, acabou a pista. Vai acabar... Ai, ai, ai. Não bate, não. Eita, doido. É, o motor superaquece. Mas ok. Vamos voltar lá pra nossa... Garage. E, mano, temos que descobrir como é que a gente pega... E instala o neon nesses carros. Aqui pra ti, ó. Que eu vou parar de novo. Que tu vai me acertar de novo. Polícia nojenta. Tá louco. É, galera. Saímos de casa pra explorar. De V8 e voltamos de V12. É uma diferença aí, hein? Agora só tem que conseguir estacionar o carro ali, né? E vai ser um pouco difícil. Ou não? Ó. Talvez seja mais fácil do que eu pensei. Deixa eu virar a câmera aqui. É, vai ser bem fácil mesmo. Saímos de V8. Voltamos de V12. Ah, tá doido, hein? Opa. É pra sair do parque. Aê. Beleza. É, esqueci de apagar os faróis. Ah, depois eu apago. É isso aí, mano. Se vocês gostaram dos vídeos, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Deixem o like aí. E acionem os sininho de notificações. Valeu e até o próximo. Tchau, tchau.